A segunda-feira da carreira pública chegou ao segundo dia e hoje o professor Marcelo Portella ministrou uma palestra sobre interpretação de textos. Então, professor, qual a dica que a gente pode dar para os candidatos? Como interpretar os textos e não perder pontos nas provas dos concursos? Primeiro entender que a interpretação é uma junção de vários conhecimentos, né? O conhecimento gramatical, o conhecimento geral, o conhecimento de mundo, entender também o aspecto linguístico, quer dizer, as teorias interpretativas que facilitam o estudo. E professor, o senhor também é diretor do curso Max, a gente não podia deixar de falar que o curso Max é um curso carioca que está aqui na segunda-feira da carreira pública de São Paulo. Por que migrando para São Paulo? Eu queria que o senhor explicasse direitinho como é que está a vinda do Max para São Paulo e para todo o Brasil. É, o Max deve chegar a sete unidades do Rio de Janeiro, espalhada por algumas cidades do Rio de Janeiro e pela capital e ele pretende chegar a 24 unidades fora do Rio de Janeiro e, obviamente, São Paulo é uma poderosa cidade com um mercado gigantesco, com pessoas sedentas por bons cursos e o Max pretende qualificar ainda mais esse processo. E o que análise o senhor faz da língua portuguesa nos concursos públicos? As provas estão ficando mais difíceis, porque a concorrência está aumentando, a língua portuguesa está virando um diferencial nas provas? É, a língua portuguesa, desde 2098, de 98 para frente, a prova de interpretação chegou a um nível muito alto. O cognitivo do aluno é medido sistematicamente, quer dizer, hoje se busca o aluno mais inteligente e a prova de interpretação avalia muito bem isso. É difícil avaliar o cognitivo pela parte de direito, por exemplo, pela teoria de informática e etc. No português, não. Como é a validade, a linguagem, a comunicação, o aluno acaba sendo bem avaliado pelo português. Na parte interpretativa, consequentemente, o concurso público ou o concurso executado acaba tendo a melhor mão de obra. E, professor, assim, como é que o aluno resolve a prova? Ele lê o texto primeiro, lê as questões? O candidato fica nessa dúvida de qual questão priorizar na hora de realizar as questões? É, hoje as questões vêm muito formuladas em cima de textos, às vezes até a interdisciplinaridade, quer dizer, um ou dois textos dialogando e você precisa de mais de um texto, quer dizer, para fazer uma questão só. É importante, sim, entender o texto. Obviamente que isso tem um cuidado a ser tomado, que é o tempo que você tem para fazer uma prova. Então, ler o texto com cuidado é muito importante para não precisar lê-lo mais de uma vez e não perder tempo, consequentemente, fazer uma prova mais tranquila.